Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, eu já estou aqui na sede da Secretaria Estadual de Saúde, um auditório, aguardando a coletiva de imprensa da Secretaria de Estado, Simone Papais. Simone substituiu Rodrigo Tobias, que foi trocado na época da compra dos respiradores no último dia 8 de abril pelo governo do Estado. Esses respiradores, são 28 no total, foram comprados por quase 3 milhões de reais em uma loja de vinhos. Mais informações você consegue acompanhando todas as postagens que já foram feitas aqui no Portal Norte de Notícias até esse momento e as que ainda vão ser feitas ao longo do dia para deixar você sempre atualizado. Eu sou o João Luiz Onete do Portal Norte de Notícias.